Samara Alves de Andrade, de 25 anos, é a mulher que conquistou a confiança de uma família inteira e se tornou cuidadora de uma idosa de 92 anos. A idosa, servidora federal aposentada, não era casada e nem tinha filhos. Samara cuidou dela por cerca de um ano e meio e tinha conquistado a confiança da idosa, tanto que conseguiu uma procuração, autorizando a movimentação das contas bancárias da idosa. A família diz ainda que a Samara conseguiu essa procuração sem o conhecimento de nenhum dos familiares. Eles disseram que sabiam que a Samara tinha uma autorização para cuidar da idosa no hospital, mas para mexer nas contas bancárias ela não tinha essa autorização. Eles acreditam também que a Samara teria articulado todo um esquema criminoso para poder desviar a atenção dos familiares na hora de fazer essa procuração. Até porque no dia de ir ao cartório, ela acabou levando um taxista, uma outra cuidadora e a idosa para fazer o documento. Durante a vida ela passou várias procurações para vários parentes para fazer transações específicas, tipo vender um terreno, mexer nisso ou naquilo. Era uma procuração específica, mas nunca de plenos direitos e poderes como a Samara conseguiu que ela fizesse para ela. Então eu não sei em que condições que ela levou a minha tia para o cartório para fazer isso. Nem se a minha tia entendeu no cartório que era de plenos poderes e direitos. As investigações mostraram que Samara tinha conhecimento de que a idosa havia construído um patrimônio significativo. Sabendo disso, a suspeita começou a fazer vários desvios de dinheiro para a própria conta pessoal, além de fazer compras em vários locais. Em uma loja de eletrodomésticos, Samara chegou a gastar mais de 7 mil reais em apenas uma compra do dia 22 de setembro do ano passado. Cinco dias depois, do dia 27, ela volta na mesma loja e faz uma compra de quase 5 mil reais. No dia 24 de outubro, a Samara teria comprado quase 3 mil reais em perfumes de uma só vez. As movimentações na conta da idosa eram feitas com muita frequência. Em apenas um dia, Samara fez mais de 20 transações bancárias na conta da aposentada, que inclusive estava no hospital em coma. Não tinha como a minha tia ter pedido para ela fazer a transação, e a outra tia que está viva e muito bem para dar uma entrevista, por exemplo, ela fala que não sabia, que não sabia que essas transações estavam sendo feitas. Um outro ponto que também chamou a atenção dos familiares é a venda do apartamento, já citado nessa reportagem. Os familiares dizem que o imóvel valia cerca de 1 milhão de reais, mas foi vendido pelo preço abaixo do preço de mercado. Eles acreditam que a Samara pode ter simplesmente gastado todo o dinheiro na venda desse apartamento. A gente até acha que o apartamento foi vendido num valor menor do que poderia ser pela localização em Brasília, no plano piloto, na Asa Sul, e esse dinheiro foi desaparecendo. Ela foi gastando com débitos, com piques, com compras em joalheria, enfim, em lugares que não tem nada a ver para cuidar da minha tia. Samara ainda chegou a ser contratada pela mesma família para cuidar de outra idosa, irmã da primeira que morreu. A mulher tem 98 anos. Já no primeiro dia de trabalho como cuidadora dessa outra idosa, teve acesso ao cartão bancário dessa mulher e, no mesmo dia, fez um saque no valor de 2 mil reais. Só que agora a polícia estava diúria na Samara. A suspeita foi presa no dia 8 de janeiro. A polícia acredita que Samara Alves de Andrade tenha aplicado o golpe de exploração financeira em pelo menos três idosas, de 92, 98 e 78 anos de idade da mesma família. O prejuízo causado, segundo as investigações, passam dos 700 mil reais. Já a família acredita que o prejuízo causado pela cuidadora é bem maior. A gente não fez o levantamento ainda. Estamos aguardando informações mais específicas dos bancos para a gente poder realmente saber. Mas eu falei 700 mil, pode ser até que chegue a um milhão. A família espera recuperar o dinheiro furtado pela cuidadora e que ela fique presa e pague pelo crime que cometeu. O que eu espero é que realmente a justiça seja feita, como a gente sempre escuta nesses casos, e que ela possa realmente aprender que isso não se faz. Enfim, a gente quer que as coisas se resolvam da melhor forma possível.